Eu acho que a confiança não tem que ver com os adversários ou com qualquer tipo de situação que se possa pensar. Tem que ver com aquilo que é o nosso dia-a-dia, aquilo que nós adquirimos diariamente, o nosso trabalho. E não há siglos, nós temos que fazer o nosso jogo, temos que ganhá-lo e depois, a volta das 20 horas, saberemos então quem é o campeão. É isso que temos que fazer, focados, concentrados naquilo que é o nosso jogo. Você ainda está a acreditar? Obviamente, sempre foi o meu discurso e continua a ser até amanhã, às 8 horas da noite. Espero que o Vitória faça um jogo dentro daquilo que ele tem feito nos últimos jogos, que os tem ganho. Espero sinceramente que o Fogo Porto seja à altura, dentro de um jogo, vai ser um jogo difícil e vamos ter momentos em que temos que estar muito concentrados, quando temos a bola e quando não a tivermos, para conseguir ganhar os nossos três pontos, que é o mais importante. faz parte da minha forma de estar. A minha equipa é pressionante, eu sou pressionante. Sou muito incisivo naquilo que eu, nas ideias técnicas que eu quero. A equipa também é, normalmente a equipa é um bocadinho a imagem daquilo que é o treinador. E aquilo que eu digo é que eu, comigo próprio, sou muito exigente comigo. É nos melhores momentos que eu fico desconfiado. É no elogio que eu fico desconfiado. E fazem-me alguns. sinto-me mais confortável quando me criticam, quando me chamam nomes, quando me subiam. Mas isto é a minha forma. Mas eu não estou a dizer isto aqui a tentar mandar uma indireta aqui ou lá. Não é nada disso. É exatamente isso que eu sinto. Por isso é que eu disse, que é nos melhores momentos, normalmente, que se tende a relaxar. Porque eu acho que o ganhar, e quem gosta de ganhar, passa a ser um vício. Passa a ser um vício. Eu sinto-me normal a ganhar e sinto-me muito mal. Ou acho que é algo da normal perder. É o estado de espírito. É o meu estado de espírito. Não consigo, não consigo. E se eu quiser mudar para ser simpático para algumas pessoas, não vou fazer. Não consigo. Não sou eu. Prefiro agrar nas malinhas e ir para Coimbra, para Nadia, para a minha casa. Para já, houve fundos preservantes, fundos resilientes na nossa forma de estar. Isso sem dúvida nenhuma, porque eu sempre o disse, e esta equipa faz parte daquilo que é o IDN desta equipa. Ou seja, não atirar a toalha ao chão em nenhum momento, mesmo sabendo que as coisas, às vezes, à medida que fomos perdendo alguns pontos que não eram expectáveis, que ficavam mais difíceis. Isso é uma característica da nossa equipa, dos meus jogadores, deste clube, desta região, e é um orgulho poder estar inserido nela. Depois, saber que nem tudo fizemos bem. Porque não é normal uma distância tão grande. Nós estamos habituados. Ana Pauzana dá uma resposta fantástica. E vocês sabem que, nestes seis anos, ultrapassámos sempre a barreira dos oito pontos. Já fomos campeões com 85, aquilo que podemos fazer se ganharmos o jogo amanhã. Enfim, mas não jogamos sozinhos. Temos de ser cada vez mais fortes, a todos os níveis, mesmo quando existem adversidades. E adversidades que são inerentes ao jogo, mas também, às vezes, junta-se ali uma terceira equipa que nem sempre é feliz. Tchau. Tchau. Tchau.